Você sabia que dá para bloquear aplicativos, fotos e outras coisas do seu smartphone para que ninguém tenha acesso? É só usar o bloqueio AppLock. Ele funciona em aparelhos Android e é uma proteção extra para suas fotos, vídeos, aplicativos e até configurações do Wi-Fi e redes móveis. Assim, só quem tem a senha consegue acessar suas informações. Para começar a usar, primeiro faça o download no Google Play e instale o app. Depois de instalado, o aplicativo vai pedir para você criar uma senha e cadastrar um e-mail para você receber um aviso no caso de esquecê-la. Feito isso, você já pode começar a bloquear os seus arquivos. Vamos começar pelos Apps. Vá até a lista de aplicativos instalados no seu celular e escolha aqueles que quer proteger. Para selecionar, é só clicar uma vez neste cadeado aqui. Pronto! Agora, sempre que você usar qualquer um da lista, como o WhatsApp, por exemplo, vai aparecer uma tela para digitar a senha escolhida e liberar o aplicativo. No mesmo menu de privacidade, você pode fazer várias outras coisas. Dá para configurar o bloqueio AppLock para impedir que pessoas aceitem as chamadas recebidas ou tentem desinstalar ou interromper aplicativos. É só clicar sobre o cadeado do lado direito para ativar a função. Tem como proteger suas fotos e vídeos e estes são os principais arquivos que você deve proteger. Toque nesta guia aqui, clique no sinal de mais azul, abra a pasta dentro da sua galeria, selecione a foto e clique no cadeado. Aí, é só dar um ok para que a imagem também fique protegida pela sua senha. E tem ainda a opção convidado. Ao clicar nela, você escolhe o que uma outra pessoa pode ver ou configurar no seu aparelho. Para ativar, clique nesta bandeirinha aqui para que ela fique verde e depois dê o ok. E se quiser usar o perfil normal de novo, volte na mesma tela e clique na bandeirinha ao lado da opção desbloquear todos.